Eu queria começar por confessar que quando tomei conhecimento que o PSD ia ter uma iniciativa legislativa a propósito da doença e dos doentes crónicos, fiquei com uma natural expectativa positiva. Se bem que uma expectativa um pouco desconfiada também. E desconfiada porque não posso esquecer dois factos relativamente recentes que tornam um pouco inconsequente, incoerente este projeto de resolução com a prática política do PSD. Refirmo em primeiro lugar a intervenção muito negativa que o Grupo Parlamentar do PSD teve no debate do orçamento, impedindo, por exemplo, que não se tivesse conseguido elevar para o escalão A a compartilhação nos medicamentos da doença de Alzheimer. Curiosamente, e com, se me permitem a expressão, um pouco de hipocrisia, os doentes de Alzheimer são um dos exemplos referidos no projeto de resolução do PSD. Eu recordo, a Sra. Deputada Clara Carneiro está a dizer que não, mas eu recordo, que enquanto que na Comissão Parlamentar de Saúde o PSD tinha votado favoravelmente essas propostas, o único grupo parlamentar que votou contra foi o do PS, o que sucedeu depois na discussão em plenário foi que o PS manteve a seu voto contra, as restantes bancadas votaram a favor desse projeto, dessa proposta que julgo que era do Bloco de Esquerda e admito que de mais um a outro grupo parlamentar, e o PSD absteve-se e com a sua abstenção inviabilizou essa proposta. Mas facto, facto mais importante e mais recente, são as declarações do novo Presidente do PSD sobre como equilibrar as contas públicas à custa dos doentes que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. A proposta de Pedro Passos Coelho de reduzir significativamente o orçamento para a saúde é absolutamente incompatível com, digamos, entre aspas, a bondade do projeto de resolução do PSD. E por esta razão, quero assumir com toda a frontalidade que tive uma expectativa favorável, mas por estes dois motivos, simultaneamente, uma expectativa, enfim, desconfiada, como já disse. Mas o que agora gostaria de dizer, e para terminar, é que a minha expectativa foi completamente frustrada. Eu bem sei que para os doentes em geral, e para os doentes crónicos em particular, o problema dos medicamentos é, de facto, tem um peso muito grande. Um estudo muito recente diz que o orçamento das famílias dedica 22% a 31% apenas, no caso de famílias com doentes crónicos, para a área dos medicamentos. Mas reduzir a problemática dos doentes crónicos e da doença crónica à questão do medicamento e à recompilação da legislação a propósito da compartilhação dos medicamentos é muito pouco. Porque a doença crónica, o doente crónico, precisa de muito mais problemas de acesso às consultas, aos tratamentos, aos meios complementares de diagnóstico, apoios sociais, apoios domiciliares, apoios de ajudas técnicas, enfim, um mundo de questões que torna o projeto de resolução do PSD, digamos, uma gota de água no oceano das dificuldades em que mergulham os doentes crónicos que vivem em Portugal. E por isso a minha expectativa foi frustrada. O PSD faz um projeto de resolução sobre... Pode concluir, Sr. Presidente. Já concluo, Sr. Presidente, sobre a doença crónica e os medicamentos e não vai além disso. E isso, independentemente da bondade do projeto de resolução, é muito pouco para as necessidades dos doentes crónicos portugueses. Muito obrigado.